Pronto, tô gravando galera, ó, eu, Dudu, Omivon, Dório, Marcão, Ural, Cadê o limãozinho, Mãe? CD2 Armando-o, Mãe Corre, Corre, Corre Oh, que isso aqui, ó E o Dudu pegou esse? Que porra é essa? Tá gravando, puto? Tô gravando! Que isso vai pra você gravar? Popuru, vai, popu! Ó o Dudu, mané! Matei muito agora, tá maluco! É pra postar o gritando que é maluco, puta porra esse caralho! Ó o Marcão, tomou três HS! A fé é viado! Fire in the hole! Headshot! Fire in the hole! Double kill! Tentei um aqui ó Multi kill! Ai, ai! Ah, vai tomar naquilo! Fire in the hole! Caralho! Passa um baita, passa! Caralho! Alguém me dá uma arma aí, fiado! Ah, Marcãoês pegou o baita! Dá arma aí! Vai mudar... Isso vai mudar agora, Marcãoês! Se liga, eu vou matar pra caralho, hein! Dá arma aqui, fiado! Faltou cinco balas pra acabar! Um! Não tem mais mansão! Poxa, ele está... Tem que ir primeiro em você, pra depois ele voltar! Fire in the hole! Fire in the hole! Não! Engraçado! Faltou cinco balas! Ah, cara! Faltou! Olha esse marquês! Faltou cinco balas! não sei que eu só que venho com o que eu fiz aí eu mesmo eu queria fazer um filho aí não era para estar gravando agora não é Caramba, eu meti lá no 5 no kill. Agora também é o chupador de pirope. Grava aí, ó. Grava aí também. Ah, são dois? Boa, eu batei. Fui no kill. O que ganhou? Matinho, oi. Eu acho que tava sempre de fogo, eu tava vindo. Aí quer matar 9. Fire in the Hall. Fire in the Hall. Ai... Opa. Tu ganha indiretado de RAIO, mas tem lugar de poder ser... Fire in the Hall. Fica parada. Ai, que foda aí, ó Ai, eu não morri, mas tirei Tira o sangue dele, beleza? Obrigado, muito obrigado Filha da foda Ai, morri Pô, logo pro Dudu, mané Caralho É só eu que mato ele, né, cara Porra, quero pé pé, me dá pé pé aqui, me dá pé pé Aqui, dói, dói, me segue, me segue, me segue Aqui, ó Dá pé pé ali, abaixa ali pra ver Abaixa ali Ih, dá pra subir, legal, velho Ai, olha que legal Minha, ela é matada Boa 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 Ah, ele tá te ficando aí, Vicente, Vicente tá te ficando aí, Vibolso. F-12? F-12, F-12. Cadê meu peru? F-12. Não, ele não, cara. Todo mundo menos dele, cara. Ele veio pra cima de mim. E logo quem? Esse... 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 Não, ele não, cara. Dois barra quarenta. Esse dois barra quarenta veio pra cima de mim. Calma, dois barra quarenta. Olha só isso. Aí, freg bonito o nosso, hein? Ah, morre não, mano. Faca. Ele é mais freg mais com ele. Dia da f... Faca. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É só gravando, tô gravando. Tô gravando. Dois barra quarenta e um. Filha da f... Filha da f... Chega aí, Rafael. Ah! Tô gravando. Mas não pode pra caralho. Marcão! Que que foi isso, Marcão? Tu vai sair do vídeo muito feio, cara. Fire in the hall! Parti. Cara, eu escutei só... Eu escutei só a... Eu escutei só a fungada do cangote do Marcão. Fire in the hall! O garoto, perdi, perdi Perdi, Martinho Oi, Martinho Oi? Quem? Ih, não Vou falar que foi ele Ah, não, não posso falar que Ah, foram Caralho, que tomada Que tomada Caralho, que porrada Acinei Valeu Perdi Tô pinde, cara Voltou agora, não precisa mais Mandei sabotar tua net Piada Ó o Mivuso aqui na minha frente É alguém, mano? Caralho Toma Ah Ah GG Fantasma, hein, caralho É Gasparzinho, porra Cadê o cara da cena? Cadê o cara? 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 Ah, o Nando saiu da sala, porra O 2 barra 50 O cadê dele vai ficar pro Porra, tá me chamando lá fora Ih, bagulho da pista, mané Não, quando eu ia matar o cara Não, quando eu ia matar o cara...